Connosco temos Rui Alexandre, Presidente da Cascais Volley for All. Obrigada, Rui, por ter aceito o nosso convite. Começo por lhe perguntar se Cascais e Desporto fazem uma boa equipa. Definitivamente, é garantidamente um dos conselhos que mais apoia o Desporto e que notou-se e de que maneira agora nestes últimos períodos, com esta história da pandemia e do Covid, notou-se bem. Neste tempo em que o Desporto esteve parado, sentiu que houve colaboração por parte da autarquia? Senti acima de tudo que houve uma postura muito proactiva e nós falamos com outros colegas de outros clubes que estão noutros conselhos e normalmente nós estávamos sempre vários passos à frente. Isto tem a ver com a postura proactiva da Divisão de Desporto e da Câmara Municipal de Cascais, óbvio. Qual é que é o balanço que faz sobre o trabalho que foi feito ao longo destes anos, especialmente na área do Desporto? Olha, o que é que eu posso dizer? A Volei Farol só nasceu porque havia o apoio da Câmara Municipal e, na altura, já o Dr. Carlos Carreiras era Presidente da Câmara. A Volei Farol passa de 8 a cerca de 80 atletas com o Presidente, Dr. Carlos Carreiras, na direção, portanto, na presidência da Câmara Municipal. E, portanto, o que é que eu posso dizer? Eu só posso agradecer e esperar que a afirmação nacional do clube aconteça mais uma vez com o Dr. Carlos Carreiras na presidência. Faço votos para que assim seja. Muito obrigada, Rui, pelo seu testemunho.